Oi, migues! Hoje eu quero conversar com você sobre o fato da gente achar que algumas tendências só ficam bem nos outros. Você é dessas? Eu sei que muitas vezes surge aquela proposta diferentona na moda, calces lausch, wide leg, ai meu Deus, é manga bufante, umas coisas lindas que a gente quer usar, mas a gente acha que não é pra gente, né? A gente pensa assim, ah não, só fica bem nas blogueiras. Ah não, não tenho corpo para usar isso? Eu me acabo quando eu vejo o povo escrevendo pra mim assim, ah eu não tenho corpo para usar essa tendência. Migues, pensa aqui comigo, se você deixa de usar uma peça que é muito diferente do que você está acostumada, na verdade você nunca sai do seu lugar comum. E isso serve pra vida, tá? A gente tá falando aqui de moda, mas é pra tudo. Se você deixa de experimentar um restaurante novo porque você já pressupõe que você não vai gostar, você não sabe se você vai gostar de fato. Você nem foi lá, nem comeu, né? De repente se você vai ver um filme e vai falar, ah não, não é meu estilo de filme. Mas por tenta ver o filme primeiro, com a roupa acontece a mesma coisa. Quando a gente sai do lugar comum, tem duas possibilidades. Ou você vai descobrir uma coisa que você nunca imaginou que ia gostar, ou você vai odiar e vai deixar de usar. E tudo bem, quando a gente odeia e para de usar aquela tendência nova, também é bacana, porque a gente se conhece, descobre o que funciona e o que não funciona, passa a se conhecer melhor e passa a afinar o nosso estilo, sabe? Você começa a ter mais conhecimento do que funciona pra você e fala já, ah não, tudo bem, isso aí eu já usei, já errei, já acertei e agora tô ótima com o meu estilo próprio. Então saia do lugar comum e se permita sair da sua zona de conforto. Fui!